Eu não aguento mal. Amigo, para com isso. Mas não trai nada. Eu sou homem. Essa deve ser boa. É marido e mulher. Não me bate não. Você não vai? Não vai lá de ser, não é ser. Pelo amor de Deus. Você é machão. É o machão. Toma, toma. Agora eu te mato. Vai pro interno. Boa, boa. Essa é muito boa. Valeu. Ó, parceiro. Descebrando esses dois aí. Ó, senhor, mas senhor. Não põe a mão em mim. Você morre. Você quer ver? Agora vai morrer. Vai morrer. Boa, cara. Boa, é claro. Muito bem, boa lá. Boa. Aí, olha aí. Que isso, gente? Muito boa. Eu te mato. O pessoal. O pessoal. O pessoal, a gente tá aqui a tomar esses dois. Eles estão mais uma hora brigando. Vai morrer. Vai morrer. Esse aí é a torre. Esse aí é a torre. O que é isso? É a torre. Ah, eu que é a torre. Eu não me acordei. O que é isso? Eu não me acordei.